Não é de hoje que o condomínio Orgulho do Madeira aparece no noticiário policial. A violência no lugar é alarmante. Roubos, furtos, venda e consumo de drogas. Mais um crime no local. Desta vez, um homicídio. Um adolescente de 16 anos foi baleado e morreu na entrada de um dos blocos do condomínio. De acordo com testemunhas, o jovem caminhava quando foi abordado por duas pessoas em uma moto. Assustado, o adolescente começou a correr. O carona saltou da moto e começou a disparar em direção à vítima. Foi por essa rua, a rua 7 aqui do Orgulho do Madeira, que a vítima, de 16 anos, veio correndo, tentando fugir das pessoas que estavam atirando nele. Ele já estava baleado. Ele entrou aqui no bloco 16 da quadra 599. Ele caiu próximo do bloco 17 e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os tiros e a correria chamaram a atenção dos moradores que começaram a chegar ao local. Ligaram para o SAMU, mas quando o socorro chegou foi somente para constatar a morte de Victor Caleb, a Purinan Pereira. Era morador do Orgulho do Madeira e vivia com a mãe. Após o trabalho da perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O morador do local fez questão de falar da violência que impera e pede providências. Está muito violento. Quando os pessoas interessam lá de cá, os pessoas lá vêm para cá. E está um piseiro doido. E nós queremos um policiamento aqui dentro. O policiamento não existe aqui. Não tinha aquele móvel lá de onde, né? Até o espírito tinha parado um pouco. Mas agora tem que começar de novo. Dois meses atrás, mataram um rapaz ali. Antes de ontem, o rapaz bateu no vrido, cortou o braço dele e morreu. E agora esse rapaz mataram aqui dentro. Nós estamos com esse policiamento aqui dentro. Nós queremos um policiamento. Cadê a autoridade? Cadê os deputados, os vereadores? Cadê o governador? Para ter eleição ano que vem. Ano que vem estão aqui não ganhando voto. Para querer pedir voto. Olha, trabalhar é agora. Quero ver. Os vereadores, por favor, para ser candidato, vieram aqui pedir voto a gente. Para ganhar sem ajudar. Ajudaram em nada. Nem escola das crianças tem aqui. Então, vamos lá. Obrigado.